Luz Bruna, onde encontra seus poemas no seu blog? Fala um pouco do seu blog, do seu sarau também, Solidões Coletivas de Valença. Faça sua divulgação aqui, onde encontra seus escritos, seu site, suas páginas. Bem, o meu blog é o diariosolidões.blogspot.com Diários de Solidões Coletivas, que você vai achar também, ou o Carlos de Bruno com dois Ns, não tem dois Ns no nome. É inspirado no livro de contas que é o único que eu não trouxe aqui, que é o Diário de Solidão. Se chama Diários de Solidões Coletivas, o blog. E lá você vai achar alguns poemas meus, poemas dos meus alunos, dos meus artistas-alunos, dos meus colegas, artistas-amigos. Tem poemas da Jami, tem poemas de vários colegas aqui de Niterói também. E tem poemas meus e poemas dos alunos. E de vez em quando eu divulgo os vídeos lá também. E esse é o meu espaço lírico virtual que eu uso, porque não dá para ficar publicando poemas sempre, né? É isso aí. Não dá para ficar publicando livro, né? O tempo todo. Carlos Bruno, eu vou pedir para você, já que você está com seus livros aqui, para você ler ou escolher um livro aí, declamar um poema aqui para o público do canal Poca na Cultura. Lê para a gente aqui um ou dois poemas, né? E para finalizar também, falar um pouco das suas inspirações da infância, como você começou a surgir, essa iniciativa, essa inspiração para os livros, né? Para ler, para a literatura. Aí seria bom você dar essas dicas aqui do canal Poca na Cultura. Homenagem à minha tia, madrinha, Celeste, que me colocava numa biblioteca. Ela dava aula e me deixava na biblioteca da escola que ela dava aula. E o que uma criança vai fazer numa biblioteca? Não pode fazer barulho, tem que ler. É sempre bom você pegar essa inspiração. Eu li muito Clarice, amo o Carlos Drummond, amo todos os modernistas, Manoel Bandeira, amo os pós-modernistas. Na verdade, eu amo a poesia desde o surgimento aqui no Brasil e também os estrangeiros, entendeu? Esses são minhas maiores preferências, mas eu vou mudando também, porque eu sou meio camaleão. Então eu vou declamar dois poemas aqui, que eu vou chutar aqui, ó. Vou escolher um na sorte. É a sua escolha, escolha aí o poema dos seus livros e declama aqui e lê para a gente aqui. Vocês do canal Poca na Cultura, entram no blog Solidões Coletiva de Valença para procurar os poemas de Carlos Brumos, né? Para vocês prestigiarem nas páginas dele, no Instagram, no Facebook. E as dicas dos livros deles também, dele, né? Que vocês podem adquirir diretamente com ele, entrando no Facebook dele, no Messenger, né? Vamos prestigiar a poesia, o poeta. Isso aí. Primeiro um poema curtinho aqui, chamado... Há um momento que a gente meio que está... Que é a apoteose, samba desenredo. Um poema mais social. Uma pedra no caminho, eu ando sozinho Tropeçando no mundo, caindo em abismos cada vez mais profundos Eu vivo em conflito, pisando em cacos de vidro E a moça quer flores, beijos e versos bonitos Eu só trago dores, desejos perversos e aflitos E a moça quer rosas e vinhos Eu só tenho venenos e espinhos Bem-vinda, menina, ao imundo da vida Ao início da corrupção Ao insólito, à raiz do mal Um meteoro no país do carnaval Apocalipse Brasil Apocalipse Brasil Ao precipício, ao canibalismo social Valores vencidos Zubis no caos Apocalipse Brasil Apocalipse Brasil Uma festa é o que nos resta Uma treva é o que nos espera Homenagem ao grupo teatral Amor e Arte do Cadu E queria lembrar também que a minha professora Ieda O professor Márcio Professora Irene Todos eles já me inspiraram um pouquinho Eu tinha esquecido de falar isso E eu tenho o Sarau Solidões Coletivas lá Que a gente reúne arte E a gente tá meio parado, mas tem feito lá também E agora é um make de amor Né? Já que eu não tinha trazido flores antes Isso é mais arrumadinho, mais bonitinho Vamos lá Nos cantos do mundo Se escondem Os verdadeiros cantos do trovador Na análise fria do crítico Se esconde a face linda de uma flor Nos meus gestos mudos Se esconde o jeito tímido de um amor Eu queria fugir do seu lado mais frio A noite vai chegar E vou estar sozinho Na cama vou guardar Os sonhos mais lindos Mas depois vou sangrar Acordar perdido Somente vivo Quantas granadas eu preciso Pra explodir o muro que você criou Quantas granadas eu preciso Pra destruir o vício Que pra mim você se tornou Minha inspiração principal São vocês São as divas Artistas amigas Aqui como a Jami São meus amigos É o pessoal que eu vejo No dia a dia E sempre batalhando A poesia tá aí A grande questão é essa A poesia tá ambulante Seguindo a gente No nosso dia a dia A maior poesia é É a gente contar o belo Nessas coisas mais comuns É isso É eu quero agradecer O público do canal Foca na Cultura Né Por ter sempre prestigiando E enviando whatsapp Message pra mim Pra procurar artistas Né Pra eu entrevistar E hoje aqui Nós estamos com Carlos Bruno E eu quero deixar um beijo Pra todos vocês Beijo também Tchau